Esses dois dormiram na cheirosinha, lá da central de flagrantes. Dois pebas que cometeram maldades antes de cair na mão da polícia. Então vamos voltar cerca de uma hora antes desta imagem. Estamos no setor centro-oeste. Setor centro-oeste de cá, setor Marechal Rondon de lá, logo ali em cima, próximo aqui tá passando a Avenida Bernardo Saião. Enfim, região da fama. Uma região inclusive tranquila. Nos lugares aqui de casas, uma comunidade bem empacada. Muito de boa, digamos assim, entre aspas. Mais de um tempo pra cá também começaram a sofrer bastante por conta dos noiados. Os pebas noiados que, claro, furtam, roubam para comprar drogas. Os dois, um de 35 anos, bandido formado, inclusive com passagens aí pelo 157. É ladrão, rouba mesmo. E o outro, um rapaz de 24 anos, ainda sem anotações criminais. Todos os dois em situação de noia nas ruas, fazendo os corres pra trocar em droga, em crash. Eles passaram aqui nessa rua, ó. Era ali quase 11h30 da noite. Aquela câmera de segurança, inclusive, registrou quando passam os dois. Eles passam aqui pela rua, já filmando, já telando em qual casa eles entrariam. Eles observam duas coisas. Primeiro, eles observam qual casa que eles acham que vai ter ali algo de valor pra que eles possam subtrair. E o segundo que eles observam é justamente qual é a oportunidade, qual é a casa mais fácil de entrar. Eles vieram aqui, ó, pela rua e observando, telando. Olhou de cá, olhou de cá. E aí eles repararam bem nessa casa aqui, ó. O Douglas Felipe vai mostrar pra vocês. Olha o tamanho do muro. Olha a proteção lá em cima. Ali eles pensaram, vai ter alguma coisa. Só que não. Não dava pra entrar. Inclusive, a câmera de segurança instalada nessa casa foi a que registrou esse momento aí, ó. A hora em que eles descem aqui pela rua e vão invadir a casa que eles escolheram como alvo. Uma casa simples aqui da região, de quem mora aqui há muito tempo, quem é acostumado com esse jeito pacato aqui dessa região da fama, mas que acabou sendo surpreendida por esses bandidos. Porque hoje nós temos que ficar, né, trancados dentro das nossas casas, enquanto a bandidaiada tá solta. Porque a polícia pega, a justiça solta, a lei solta. E nesse caso, o indivíduo de 35 anos, ladrão, 157, nervoso, foi preso em dezembro por roupa. Não se sabe quando, ó, já tava na rua. Não fica preso. E por isso, comete esse tipo de atrocidade. Aqui, ó, uma vez lá dentro, eles chegaram, foram até a janela ali, a porta, pá, já meteu o pé e arrebentou. A dona da casa, uma senhora, de 67 anos, até achou que fosse algum bicho, alguma coisa assim. E quando ela chegou, pra olhar, ela já foi rendida. Foram momentos de terror. Deparamos com a senhora, uma amiga dela, que tava tirando a mordaça da boca ainda, que ela tava amarraba. Então ela relatou essa história pra gente, que estava assistindo TV, de repente ouviu um barulho na porta, que foi ver. Foi surpreendida por dois homens aí, que eram os moradores de rua. Cruel, que amordaçaram ela. Ficaram lá dentro por mais de 30 minutos aí, torturando a mesma e subtraíram dela aí uma TV de 39 polegadas, um airfryer. E na saída, ele levou o veículo Fitmob dela e saiu tomado rumo ignorado. Tudo se deu lá na região da fama, ali por volta de 11h30 da noite. Cerca de meia hora depois, meia noite, de segunda pra terça-feira, a polícia conseguiu encontrar o carro da vítima, um Fiat Mobi branco. Ele estava estacionado aqui, ó, bem perto do mercado central da Rua 3, no centro. Assim que eles visualizaram a viatura, eles tentaram empreender fuga. Abordamos eles e mesmo em entrevista com o mesmo, eles falaram o tempo todo que não eram eles. Fizemos uma busca pessoal em ambos e foram encontradas dentro do bolso de um deles a chave do veículo. E eles foram conduzidos, o homem de 35 anos e o rapaz de 24 anos, porque nas imagens mostram ali a semelhança muito grande entre quem aparece no vídeo e eles. Os dois foram levados para a central de flagrantes e foram autuados em flagrante, no flagrante presumido, pois estavam ali com o objeto do crime logo depois que tudo aconteceu. A vítima recebeu o carro de volta e foi assim que eles foram dormir na cheirozinha. Isso até saírem de novo para roubar mais.